Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Fagorapa e vamos para a nossa próxima videoaula de HTML5 e CSS3. Para acessar a todo o conteúdo do curso, vocês podem estar acessando o nosso canal no YouTube, www.youtube.com.br tvguarapa ou acessando o nosso portal cursos.guarapa.com.br Acessando a este link, você estará entrando na página inicial do nosso portal e logo na parte esquerda, em menu, temos lá, cursos gratuitos. Eu sei que vocês que já estão fazendo as videoaulas, vocês já sabem disso, só que tem um diferencial agora nas páginas dos nossos cursos que a gente separou mais o conteúdo para não ficar o conteúdo todo somente em uma página. A gente organizou, reorganizou todo o nosso conteúdo do nosso curso. Então temos aqui, HTML5 e CSS3. Comece o curso clicando aqui. Aqui é a página inicial do nosso curso de HTML5 e CSS3. Perceba que o texto logo abaixo é um texto mais introdutório. Falando o que é HTML5 e o que é CSS3. O diferencial que a gente fez a reorganização é que o conteúdo dessa primeira página termina logo abaixo. E nesse link você pode, como tem o texto aqui, tem o link abaixo para você ir para o próximo nível do curso ou voltar. Antes o conteúdo era todo e somente uma página. Então a gente está dividindo o conteúdo para ficar mais fácil de estar acessando e mais organizado. Então essa aqui é a parte introdutória. Você concluiu ela lendo as noções básicas, falando sobre o navegador, o que é isso, o que é aquilo, terminou? Então você clica em próximo. Logo na página seguinte já vai ter a primeira videoaula e a segunda videoaula explicando tanto o conteúdo anterior e como outros conteúdos. Tem um texto aqui também falando uma nota e tem aqui as nossas duas videoaulas. Em cada videoaula tem a descrição, que é a descrição referente àquela videoaula. Ela fala um pouco, um resumo sobre o que é ensinado em cada videoaula. Então cada videoaula tem a sua descrição. E logo abaixo tem os comentários que você percebe que já tem alguns comentários logo abaixo. Eu também olho cada comentário, eu respondo se for dúvida, se for crítica, se for elogio. Você pode estar comentando tanto no nosso portal como no nosso canal no YouTube. O único é diferente é que no YouTube você precisa ter uma conta. Clicando em próximo você estará avançando o curso e chegando até onde você parou. Que antes as videoaulas eram somente em uma página. Agora estão mais organizadas. Então a última videoaula foi a videoaula de HTML5 e CSS3 07. Foi a videoaula 07. Então você vai avançando até chegar a ela. Avança mais um nível para chegar até essa página. Que é como criar um site. Página 6. Essa página é a continuação da videoaula anterior. Vamos relembrar qual era a videoaula anterior? Essa daqui. Videoaula de HTML5 e CSS3 07. Então essa videoaula que explica sobre cores. Sobre como inserir imagem de fundo. E chegamos até um certo ponto. E tem um texto complementar para essa videoaula. Então essa foi a última videoaula que a gente trabalhou. Agora a gente vai continuar esse conteúdo. Clicando em próximo. Vamos para a nossa última parte do nosso curso. Lembrando que você tem lá a sua pasta. Que é a pasta onde estão todos os arquivos do seu site. Então o que a gente vai trabalhar mais nessa videoaula? Nessa videoaula a gente vai trabalhar somente com o layout da nossa página. Com o nosso estilo. Com a nossa folha de estilo. Para começarmos a editá-la. Vamos ter que reabri-la. E reabrir a nossa página. Para a gente ir modificando na folha de estilo. E ver o que acontece na nossa página. Então em index.getml. Eu vou clicar o botão direito. Abrir com o Firefox. Que é o navegador de minha preferência. Ele estará abrindo aqui na minha página. E abrir até. Aonde a gente concluiu na videoaula anterior. A gente conseguiu. Inserir uma imagem de fundo. Só que a gente vai aprender outros atributos. Do Breaking Ground. Que é a imagem de fundo. A gente vai aprender como configurar outras configurações. Da imagem de fundo. Então temos a nossa página já está aberta. E temos a nossa folha de estilo. Eu cliquei ali. O botão direito nela. Abrir com o Notepad. Para estar visualizando o código. Editando. Esse aqui. Quello. Aqui o código. Exadecimal da nossa cor. O comando. Breaking Ground Image. Que a gente aprendeu na videoaula anterior. Falando. O URL. Aonde está a imagem. Essa imagem. Exemplo de fundo. É logo essa que está. Logo aqui na nossa parte inicial. Na nossa pasta inicial. Do nosso site. E logo aqui a direita. O que não tinha. Na videoaula anterior. Que agora tem. São planos de fundo. E esse plano de fundo. Eu estarei mostrando. Como vocês podem ir abaixando. Para a gente. Que esses planos de fundo. Serão utilizados. Nessa videoaula. Tem esse primeiro plano de fundo. Que eu criei. Com HTML. Com design. É tonalidade de azul. Tem esse aqui. Com estrelas. E tonalidade de madeira. E tem esse último plano de fundo. Todos esses planos de fundo. São distribuídos gratuitamente. Você pode estar abaixando o nosso portal. Voltando a nossa página. Do nosso curso. Nosso menu. A esquerda. Menu principal. Temos lá. Planos de fundo. Guarapa. Você vai clicar. Botão direito do mouse. Abrir em nova aba. Por que? Porque a gente não quer sair dessa página. Essa página. A gente estará utilizando. Essa videoaula. Em planos de fundo. Você tem diversas opções de planos de fundo. Claro. Você pode usar outros planos de fundo. Eu já utilizei esse. Porque a gente vai utilizar na videoaula. São planos de fundo muito interessantes. Tem esse que eu baixei. Lembrando que você pode baixar qualquer um. Esse outro. E de bolas. Então. É esse plano de fundo. O segundo. E o terceiro. Se você clicar nesse link. Em download. Você baixará. Os três planos de fundo. Quando você baixar. Os três planos de fundo. Dependendo da pasta. Onde ele foi baixada. Você vai selecionar. Os três planos de fundo. Vai recortar. E vai colocar dentro da pasta. Da videoaula de HTML5. Que é a pasta. Inicial. Onde está todo o seu portal. Todas as suas páginas. Então. Vamos voltar para o nosso curso. Tem um aqui. Conteúdo complementado a videoaula. Então. Em breve. Quando a videoaula estiver concluída. Estará logo acima. E logo abaixo. Tem os comandos. Do CSS. Para alterar. A imagem de fundo. O Breaking Out Image. Na videoaula anterior. A gente aprendeu. O comando inicial. O comando bem básico. Sobre como inserir uma imagem de fundo. Percebam que. Essa imagem. Ela foi inserida. Estarei fechando essa página. Ela foi inserida. E a repetição. E ela automaticamente. Repetiu. Ela várias vezes. Só que a gente vai aprender. A como repeti-la. Somente na. Na horizontal. Na vertical. Ou definir. Um valor absoluto. Que é um valor numérico. Que a gente vai definir. Aonde a imagem. Será exibida. Que pode ser em porcentagem. De várias formas. Então temos aqui um comando. Esse é um novo comando. Que a gente estará aprendendo. Que é o Breaking Out Repeat. Que é o que? Que a tradução para isso. Seria a repetição. Do fundo. Do plano de fundo. Então a gente vai definir. Se a imagem de fundo. Vai ser repetida. Tanto na vertical. Como na horizontal. Então vamos lá. Escrever um comando. O que que eu faço? O primeiro comando. Ele insere a imagem. E fala. Aonde está a imagem. Esse aqui é o primeiro comando. Para você inserir a imagem. Só que a gente vai acrescentar. Um novo atributo. Um novo comando. Para. Para a nossa imagem de fundo. Então temos aqui. O fim do comando. Ponto e vírgula. Entre. Esses dois parênteses. O que que a gente vai fazer? A gente vai pressionar Enter. Percebam. Que eu não posso fazer isso. Fora. Do parênteses. E fazer dentro. Porque. Está linkado. Com o Body. Que é o corpo da nossa página. Então a gente vai acrescentar. Então o que que eu vou fazer? Breaking Out. Repeat. Dois pontos. E eu vou acrescentar aqui. Repeat. Traço. Y. E como eu terminei o comando. Eu coloco ponto e vírgula. Repeat. Traço. Y. Quer dizer que a imagem. Será repetida. Na. Vertical. E se eu botar. X. Quer dizer que é. Horizontal. Eu estarei voltando para o Y. Estarei salvando. Para ver o que acontece com a imagem. Estarei voltando a nossa página. E perceba que. Por padrão. Quando você insere. Baking Out. Image. O que que ela vai fazer? Ela repete. Aquela imagem. Emprete todo o fundo da sua página. Só que se você vier no código. E acrescentar um novo comando. Especificando como você quer. Que a imagem seja exibida. Ela será exibida da forma que você quiser. Então temos aqui. Que a forma que eu escolhi foi. Na vertical. Então. Estarei voltando aqui a página. E atualizarei. Perceba o que aconteceu. A imagem. Não preenche. Toda a página. Ela tem a repetição. Só que ela somente está repetindo. Na vertical. Por quê? Porque eu adicionei um novo comando. Perceba que ela começa no topo da página. E termina até o fim da página. Porque ela tem uma repetição contínua. E infinita. Se essa página tivesse mais texto embaixo. Não importa a quantidade de texto. Ela continuará repetindo do topo. Até embaixo. Agora eu quero que ela repita. Somente. Na horizontal. Então. Em vez de colocar Y. Eu só vou mudar. Esse Y. Selecionarei ele. E colocarei X. Estarei salvando. Voltarei a minha página. E o que ele deve fazer? Essa imagem deve repetir. Do topo esquerdo da nossa página. Para a parte direita da nossa página. Somente na horizontal. Eu estarei atualizando. E perceba o que aconteceu. A repetição da nossa imagem está somente na horizontal. Então a gente aprendeu. A como configurar a imagem para repetir. Tanto na vertical. Como na horizontal. E se eu quiser que essa imagem. Seja uma imagem única. E ela não tenha nenhuma repetição. Nem na vertical. Nem na vertical. E nem na horizontal. O que eu faço? Eu coloco o que eu não quero. Então eu pago aqui. Esse traço X. E no início dele. Eu coloco. No. Traço. N. O que eu estou falando o que? Não repete. Essa seria a tradução. Eu não quero que essa imagem tenha repetição. Então essa seria a imagem. E eu cresci dentro aqui. Que eu não quero que ela tenha nenhuma repetição. Então eu salvarei ela. Estarei atualizando. Essa imagem não pode ter nenhuma repetição. Nem contínua. Nem na vertical. E nem na horizontal. Estarei atualizando a página. E perceba o que aconteceu. A nossa imagem é uma imagem única. E ela não tem nenhuma repetição. Eu poderia. Vim aqui e alterar essa imagem. Que isso aqui é uma imagem muito pequena. 50 por 50 pixels. Se eu quiser inserir por exemplo. Se eu quiser inserir por exemplo. Esse plano de fundo. Que é Howl Paper Guarapo. Temos aqui. Temos essa imagem. Se eu quiser. Inserir. Essa imagem de fundo. No nosso site. Basta eu ver. Qual que é o nome dessa imagem. Temos aqui. O título dessa imagem. Eu pressionarei F2. Em cima dela. Pressionarei o botão direito. Copiar. E onde tem aqui falando. Exemplo de fundo. Que é aquela imagem anterior. Eu estarei apagando. E entre. Os parênteses aqui. Eu colocarei. Pressionarei. Control V. O botão direito do mouse. E colarei. E eu preciso ver. Qual o formato da imagem. Perceba que essa imagem. Não é mais PNG. Ela é JPG. Como fala aqui embaixo. Então. Na extensão final. Eu preciso colocar. A ponta JPG. Estarei salvando. E visualizando. O que acontecerá. Na nossa página. Perceba que. O preenchimento. De fundo. Da nossa página. Foi. Foi o preenchimento. Dessa imagem. Que a gente escolheu. Agora não é mais. Aquela imagem pequena. Existe um outro comando. Muito interessante. Que é. Esse aqui. BakingGuard. Atamente. Que é. Configura. Se você quer. Que a imagem de fundo. Role com a tela. Ou fique fixa. Então. O que eu faço. Você pode. Ir nessa página. Pressionar. CTRL C. Nesse código. E acrescentar. Dentro do body. Dentro desses parênteses. Acrescentar. Pressionar. Enter. No último comando. Que você utilizou. Que é o repeat. Pressionar. CTRL V. Você acrescenta. Os dois pontos. Na frente. Você deve. Atribuir. Um novo comando. Aqui embaixo. Fala. Possibilidades. De cada atributo. Então. Tem aqui. O BakingGuard. Image. Repeat. E temos aqui. Fixed. Eu preciso. Copiar. Esse comando. Ou escrever. E no final dele. Eu estarei. Colocando. Ponto e vírgula. O que. Que isso vai fazer. Isso aqui. Essa tradução. Para. Para esse texto. Seria. Fundo fixo. Então. O nosso plano de fundo. Ele vai ficar fixo. Eu estarei. Salvando. Já foi salvo. Voltando. A nossa página. E percebo. Que essa imagem. Ela não segue. A barra de rolagem. Isso aqui. Chama. Barra de rolagem. A nossa barra lateral. É dessa página. Só que o fundo. Esse plano de fundo. Ele não segue. Essa barra de rolagem. Agora. Estarei atualizando. E percebo. Quando eu descer. A barra lateral. Olha o que vai acontecer. A imagem. De fundo. Acompanha. A nossa barra de rolagem. Se eu volto. Ela sobe. Com a barra de rolagem. E se eu desço. Ela também desce. Com a barra de rolagem. Concluímos. Essa nossa videoaula. E na próxima videoaula. Estaremos aprofundando. Ainda mais. No CSS. E aprendendo. Outras características. E outros comandos. Estando. Você vai também. E aí E aí